Galera, olha só que bonitinho que tá o Meph 2 Pro com os saltos. Tá de salto alto, galera, olha só. Esse extensor de pouso aqui, galera, é da marca Piditec, é muito bacana, viu? Dá pra aprontar algumas piruletas com essa extensão de pouso aqui, ó. Tá vendo lá em cima, lá, ó? Lá em cima tem uma caixa d'água, deve estar mais ou menos quase um quilômetro daqui. A gente vai tentar pousar o drone lá em cima. Depois decolar novamente. Vamos ver o que vai dar. Bora pro vídeo, galera. Acho que aqui vai dar, vamos lá. Vou pousar, galera. Seja o que Deus quiser. Vou pousar, pousei. Ai, meu Deus do céu. Ixi, perdi o sinal, galera. Apagou tudo aqui. Fala, galera. Olha aí. Vamos lá pra mais um voo em FPV. Tô aqui com uma VEG2 Pro, com o DJI Google. RACE Edition. Já vou posicionar aqui pra... Pra fazer esse voo. Tá pedindo aqui uma autorização, o local aqui. Prontinho. Agora sim, galera. Vamos... Decolar o drone. Deixa eu focar a imagem. Pronto. Show de bola. Vamos lá pra mais uma... Exploração com esse drone, que é fantástico, galera. Tem um fio aqui, né? Vamos passar por baixo dele. E vamos descer o drone aqui, ó. Fazer uma exploração bacana, galera. Aquele FPV top. Rente mesmo aos obstáculos. Ih, esqueci de desligar os sensores, galera. Mas vamos lá. Vamos concentrar aqui, galera. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui. Galera, esse drone é fantástico. Essa imagem desse óculos aqui, eu gosto muito. Dá pra gente fazer aquele FPV exploratório, bem baixinho. Bem legal, galera. Olha só. Olha só isso aqui, galera. A gente vai ver se a gente apronta alguma hoje. Vamos ver se a gente apronta ou não apronta, né? Olha só. Onde eu tô saindo aqui, galera? Olha, dá pra gente sair aqui, galera. Onde que é? O que é isso aqui, galerinha? Vamos entrar aqui, galera. Caraca, saiu num depósito, galera. Olha só. Depósito de material de construção, galera. Olha só onde nós saímos. Não tem fio aqui, não? Olha só. Tijolo. Caraca. Vamos sair daqui, né, galera? Propriedade particular aqui. Olha os tubão, cara. O que será que é isso, galerinha? Bom, vamos sair daqui, que aqui é a área privada, né, galera? Não quero... Não é essa a intenção. Vamos sair daqui. Onde eu quero ir lá em cima, galera. Lá naqueles eucaliptos, ó. Olha só. Vamos passar aqui. Olha só que top essa imagem, galera. Vamos passar entre os eucaliptos aqui, ó. Vamos baixar um pouco mais o drone. Vamos subir um pouquinho. Olha só. Vamos lá na cópia dos eucaliptos, galera, ó. Olha que bacana. Dá pra gente ver o vento, né? Ver não, né? Sentir o vento, né? Quero ir lá em cima, galera. Lá em cima, ó. Ó, que exploração bacana, galera. Top mesmo. A imagem aqui é sensacional. Saiu num local bem legal aqui, galera. Olha só. Aqui, provavelmente, era uma plantação de eucalipto. Olha só. Tá todo cortado, né? Esses pretinhos no chão são os eucaliptos que eles cortaram. Olha que legal, galera. Aqui é um trevinho. Essa área deve ter gavião, galera. Certeza que tem gavião aqui. Olha que show de bola, né, galera. Exploração muito legal. Olha que imagem bacana. Vamos aqui por cima dos eucalipto agora. Caraca, olha só isso aqui, galera. Parece que tem uma vala ali embaixo. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Parece um que abriu uma clatera aqui, galera. Galera, olha só. Tá vendo? Que doideira, gente. Vamos subir em cima desse monte aqui, galera. Dá uma olhadinha em cima desse monte aqui, ó. Olha lá a rodovia Carvalho Pinto, galera. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos chegar em cima do monte. Estamos bem longe já com o drone, galera. Opa, perdi o sinal do drone, voltou, está descampado aqui, galera, olha só. Vou perder o sinal de novo, não tem nada aqui não, vamos lá, vamos lá no nosso objetivo lá, cadê? Ah, está ali. Vamos explorando aqui, galera, vamos ver se não tem ninguém por aqui, para a gente aprontar um pouquinho, vamos ver se a gente pôs o drone em cima da caixa d'água ali, galera. Deixa eu ver se não tem ninguém por aqui. Não tem não, galera. Olha só. Olha que doideira, galera, olha que sinistro que é esse local aqui, ó. A renda. Quero pousar o drone aqui em cima e depois decolar de novo, galera, sabe que dá certo? Tem um poste aqui, ó. Não tem fio nele, olha só. Deixa eu ver a peritinha dele aqui, ó. Olha o sensor como se optar. Está vendo? Fizeram uma fogueirinha aqui, galerinha, olha só. Fizeram uma fogueira aqui, ó. Olha só, dá para ver certinho ali. E agora, galera, pousa ou não pousa aqui, hein? E se der ruim, galera, que o drone não decolar. Olha, chegou um urubular, galera, olha só. Opa, ele voa. Ele pode pousar aqui, galera, ó. Nesse pedaço aqui dá para pousar, ó. Bem aqui assim, ó. Um pouquinho mais para cá. Para o meio, isso. Mais para frente um pouquinho. Galera, eu vou pousar, hein? Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Pousei o drone. Uh, consegui decolar de novo. Moleque, que medo, galera. Pousei o drone em cima da caixa d'água e consegui decolar de novo. Vocês viram? Perdi o sinal do óculos, galera. Fiquei morrendo de medo. Está doido, só. Galerinha, sinistro demais isso aqui, cara. Olha só. Esse local tem muito gavião. Vamos baixar aqui, ó. As flores são gostosas, galera. Top mesmo. Olha só. Olha só. A gente estava lá em cima, galera. Aquelas montanhas lá, ó. Foi bem longe com o drone. Vamos baixar aqui, ó. Tem um fio bem ali em cima, galera. Vocês estão vendo? Esse trem de pouso é legal por causa disso, galera. Se precisar pousar o drone em algum local, numa grama, assim, você consegue pousar. Vou fazer o fogo aqui em alguma coisa também, ó. O que será que é isso aqui? O que será que é isso aqui? Nossa, é lixo, galera. Jogaram lixo aqui, cara. Que petio de ação, viu? Isso aqui é um clima ambiental, galera. Galera, eu estou na rampa baixinho do voo porque a gente fica meio cabreiro de ficar sozinho nesse local aqui. Às cegas ainda, né? Olha que lugarzinho legal, galera. Olha só esses pé de banana. Tem uma casinha ali, ó. Só ver se não vai ter fio, né? Show de bola. Passar aqui por cima, galera, ó. Olha ali um pesqueiro, galera, ó. Caraca, pesqueirinho top. Olha só que legal, galera. Tem uma pessoa ali, ó. Tem uma pessoa ali pescando. Outro ali. Olha só que lugarzinho legal, galera. Tem um pesqueiro aqui, ó. Três lagos. Olha só que legal, ó. Pô, que bacana, cara. Não conhecia esse pesqueiro aqui, não. Olha ali, galera, ó. Três lagos de pesca. Olha esse outro aqui. Mais um ali atrás. Caraca, que maneiro, cara. Show de bola. É, galerinha, vamos voltar, né? Já. Um voozinho bacana. Já aprontamos um pouquinho aí. Pousamos lá na caixa d'água. Já saímos aqui no outro bairro. Olha só. Vou passar aqui o peitinho do eucalipto agora, ó. Onde será que eu tô agora, hein? Puta merda. Acho que é pra cá. Deixa eu me localizar aqui pra gente voltar, galera. Olha o suporte aqui, ó. A galera jogando bola ali, ó. Alguém tá jogando uma bolinha ali, molecadinha, ó. Olha lá. Legalzinho, molecadinha. Bom, vamos voltar, galera. O voo já demorou bastante. Eu tô logo aqui, ó. Volzinho rendeu hoje, galera. Show de bola. Galera, é top. Muito gostoso demais voar assim, viu? Olha aí. Vamos encerrar aqui. Galerinha, mais um voo pro canal. Se você gostou, deixa o like, compartilha aí com seus amigos e se inscreve no canal, beleza? Vamos encerrar o voo com aquele famoso zoom out. Falou, galerinha. Abraço. Uhul. Uhul. He hei. Uhul. Olha aí, galera. Vamos encerrar com esse zoom out. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal, galera. Tchau. 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 Tchau.